do nada eu acordei com esse passo na cabeça alguma dança deve ter isso que eu faço para surpreender minha namora no dia 12 e será que chego no platina ainda esse mês? me ajuda com sua sabedoria o grande Paulinha obrigada pelos beats meu querido benção será que eu chego no platina esse mês? tomara né tá jogando pra isso sabe o que você pode fazer pra surpreender sua namorada? compra aquelas cuecas de elefantinho sai da porta do banheiro com ela ela vai ficar bem surpresa vamos família